De novo, novas imagens feitas pelo Globocop do incêndio, terrível incêndio, uma imagem fortíssima. Nesse momento, eu falei em quatro, agora já são 17 viaturas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Esse incêndio é na Avenida Dracena, no Jaguaré, em São Paulo, na favela por lá, consumindo a favela de Ogo Pires inteiro. E veja que tem construções ali ao lado, a preocupação muito grande nesse momento. As imagens são fortes, não há notícias de vítimas por enquanto, você vai acompanhar na programação da Globo, você vai ver mais tarde no Fantástico. E aí a imagem buscando lá, veja como as chamas consomem todos os barracos, as casas, madeira, bujão de gás em cada um, uma nova explosão. E são imagens realmente muito fortes, repito, a favela na Avenida Dracena, no Jaguaré, em São Paulo. Aí as imagens do Globocop, imagina o pavor que deve estar existindo naqueles conjuntos residenciais em torno ali, as pessoas em casa e o fogo se espalhando. São 17 viaturas, você vê as luzes piscando lá embaixo, o trabalho do Corpo de Bombeiros, sempre é um trabalho muito difícil, mas sempre marcante em situações como essa. E a direita o fogo já começa a se aproximar daquele prédio ali, ó. Essa deve ser a maior preocupação no momento. Veja só, aí os bombeiros atuando, trabalhando, evitando exatamente, não mais que destrua a favela porque ela já se foi, mas evitando que as chamas ganhem espaço e proporção, porque, repito, são vários os conjuntos residenciais ali em volta. Imagens duras e fortes da realidade. Olha só, aquele, já um prédio ali de alvenaria, que já vai sendo tomado também pelas chamas. E é muito difícil o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento. As imagens são ao vivo, no bairro do Jaguaré, na cidade de São Paulo. E a gente fica apenas na expectativa de que a notícia, não temos notícia de vítimas por enquanto. Você vai acompanhar na programação da Globo, vem aí o Fausto Silva, durante o Faustão, que está ao vivo hoje nos estúdios da Globo em São Paulo. E depois, no Fantástico, nós vamos ficar na torcida de que o menor número possível de vítimas. O Brasil perdeu.